Boa tarde, gente. Boa tarde, galerinha. Boa tarde, jogadores, jogadoras, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? O Silvio tá aqui sempre presente, né? Pode faltar. Nosso trabalho, ele é em dupla, né? Mas vocês aí também podem fazer tanto com o papai, a mamãe, o titio, a titia, a papó, o povo, né? Sempre, de repente, vocês podem aí tentar arrumar uma dupla aí também, tá? Mas o importante de tudo, gente, é não ficar parado, tudo bem, tá? A gente torce todo dia, pega tudo o dia todo dia, é isso, acaba logo que a gente volte a nossa vida normal, né? E não vê a hora pra isso acontecer, né? Bom, a gente tem certeza que vai voltar sempre, tá? E logo mais tênis aí pra vocês, tá bom? Obrigado, até mais. Boa tarde, galerinha. Vamos lá, então. A gente vai começar com o aquecimento, tá? Esse material aqui, embora todos não tenham, eu sempre gosto de um tipo de tipo, a gente pode te restituir, né? A gente pode estar improvisando aí, garrafa tétis, caixinha de leite, né? O chinelo, o calçado, o tênis, tá? E a gente vai improvisando aí, tá bom? Vamos começar com o aquecimento aí, beleza? Sim, deixa eu ver, ó. A gente vai improvisando. Eu posso voltar de costas. Eu posso voltar, por exemplo. Ó, aqui eu vou. Eu vou voltar por dentro, tá bom? Três, quatro, cinco e cinco no máximo, tá bom? Tá bom? E agora a Vicky tem que voltar. O rico é o fio também o bem. Ó, beleza? E bota o lateral. Olha a coordenação, não esquece a coordenação. A gente começa no ritmo e vai aumentando. A gente começa no ritmo e vai aumentando o ritmo e vai aumentando o ritmo e vai aumentando o ritmo. A gente começa no ritmo e vai aumentando o ritmo e vai aumentando o ritmo e vai aumentando o ritmo. Então quem está devolvendo, tem que devolver na medida certa, porque senão vai ter que buscar longe toda hora. Só uma dica, tudo bem? Olha lá, comecei o outro. Isso, voltou do outro. Aê! Segundo, agora terceiro. Isso, lá. Agora vem aqui no quadro. Aê! Agora no alto, lá. Primeiro lá, no alto. Aê! Aqui no alto. Agora vem aqui no alto. Aê! Aqui no alto. Está voltando? Está voltando? Está voltando? Está aqui, vai! Aê! A última, no alto. E agora, peça de pé, isso, tá tudo aqui lá, isso, 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 tá tudo aqui E aí, isso, mais uma, isso, mais uma para fechar E aí, então, galera, tá vendo? É muito movimento, é muito exercício Passa três vezes cada, tá? E o ritmo vai aumentando aos poucos, cada um no seu limite, lógico, tá bom? Ok? Vamos lá Vamos exercitar e alongar ao mesmo tempo para fechar, beleza? Olha lá Pela lá em cima, pela lá em cima Melhorar a nossa amplitude de movimento, olha lá Tá? Pela em cima, ok? Aí aqui, apoio aqui embaixo aqui Cuidado, né? Em apoio Ok? Dez, quinze segundos cada um Aqui agora, pedalando E aí Agora aqui, ó Fechou Infecção total Isso, trocou E aí, segura dez, quinze segundos cada um E os dois E aí Boa, tá? E para fechar, é aqui Muito bom, muito importante Isso daqui dá para fazer até trinta segundos, né? Quarenta, assim, põe um pouco o que puder O João está dando risada aqui, é porque ele gosta também Pode fazer até dois minutos, se quiser, olha lá Enquanto o braço não estiver premindo, vai aguentando, tá? Postura, tudo bem? Respira lentamente Ok? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E Os próximos dias aí vem mais, tá bom? Tá? Obrigado a todos Obrigado Tchau